Problemão à vista pro São Paulo, problemão galera, que problemão Posso entrar na casa de vocês, sendo assim, muito obrigado Se você não é inscrito no canal, se inscreva galera, vai no vermelhinho lá, toca o sininho pra todas E já deixa aquele likezinho que é de fundamental importância pro canal Clique em todas, assim você não perderá nem o conteúdo Aqui a gente tem notícias diárias, como essa que eu vou estar trazendo pra você agora Galera, a gente tá muito alegre com o jogo de ontem, mas aconteceu um problema muito grave no São Paulo O goleiro Volpi não lance, em que ele foi dividir com o atacante lá do Tadieres, chutou a mão dele E vai fazer exames hoje pra saber ao certo o que pode estar acontecendo com ele, né Se é grave ou se não é grave, se ele já vai ter condições de jogar agora no sábado Se tem condições de jogar na quarta contra o River Plate Tem que ver se não teve lesão, mas por ele ter saído do jogo na hora Tudo indica que o problema não é leve, deve ser meio grave sim E vamos aguardar pra ver o que vai acontecer aí Hoje sai o exame Assim que sair o exame eu já conto pra vocês aí Então fica ligado aqui no canal Se inscreva porque é muito importante pra você não perder essas notícias Clique pra todas, senão você não recebe o próximo vídeo quando sair Assim que sair eu já trago a notícia Um grande abraço a todos Conto com o seu like O que vocês acham, galera? O Lucas Perri, se precisar dele agora, pra sábado e pra quarta-feira Ele tá preparado? Ou você acha que é um problema gigantesco A não permanência do Volpi? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus, quem fala é Antônio Gomes Pro Papo de São Paulino É nós, tamo junto